De volta com o Estúdio Sátio, nós vamos conversar com a Bárbara agora. Bárbara Costa, ela que é veterinária, já trabalha na área há 6 anos e tem pós-graduação em higiene e inspeção de alimentos, clínica médica e cirurgia de pequenos animais. Hoje ela tem um hotel para cachorros e a gente vai saber mais sobre essa relação que ela tem com os animais. Obrigada, Bárbara, pela sua presença aqui. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite. É sempre muito gratificante e muito bom falar sobre esse assunto. Você estava aqui acompanhando o nosso bate-papo com a Suelen, do Rosto de Neve. Você estava vendo que ela anda pelas ruas e tudo, se ela vê um gatinho abandonado, ela pega e cria. Como foi que começou a tua paixão, o teu amor pelos animais? Então, nós sempre criamos cães, né? Desde quando eu nasci a gente sempre teve cachorro. Minha família ama, meu pai, minha mãe, todo mundo muito louco por animais. E a vontade de ser veterinária foi desde pequena, né? Nunca vi outra profissão. E quando a gente forma, a gente fica aquele período desempregado, o que vai acontecer, o que eu vou fazer? Eu comecei a clinicar, comecei a atender nos consultórios veterinários e sempre ouvia essa mesma queixa dos meus clientes. Onde deixar o meu animal quando eu vou viajar? Eu tenho um animal que fica o dia todo sozinho em casa, comendo meus móveis, destruindo a minha casa. O que eu faço com ele? E eu comecei, então, tinha uma cliente que ela viajava muito e pediu para que eu ficasse com esse animal hospedado na minha casa, porque já gostava e ela confiava, já conhecia o histórico do animal. E ele passou a ficar hospedado na minha casa. E aí ela falou para uma amiga, que falou para uma amiga, e isso foi crescendo. A gente já não tinha mais como ficar com todos os animais. Eu falei assim, junto com a minha mãe, a gente fez uma pesquisa para criar um ambiente confortável para eles, que eles se sentissem em casa ou numa creche, com recriação. E foi assim que surgiu a ideia do Sweet Pet. Olha aí, a gente está vendo as fotos. O hotel para cachorro já existe há quanto tempo, Bárbara? Nós já estamos há três anos trabalhando com eles. Como é que vocês fazem? Tem capacidade para atender quantos cães? Então, nós temos 22 apartamentos, né? E temos uma área só para grandes e uma área só para pequenos. A gente não mistura. Essa área que a gente consegue ver são todos animais grandes, do mesmo padrão. São todos animais dóceis. Isso, teve carnaval. Essa aqui é uma festa de aniversário, então a gente também faz a festa de aniversário para os que ficam hospedados conosco lá. Então, a gente tem uma área só para grandes e uma área só para pequenos, né? Então, a gente não mistura. Aí tem brincadeiras, tem os recriadores que ficam com eles. A gente dá bastante atividade física, tem piscina, tem uma série de atividades para que eles fiquem bem, para que eles gastem realmente a energia e que se sintam em casa. A gente tenta minimizar a falta do dono, o estresse de estar longe de casa com o exercício físico, que é fundamental para eles. Quanto tempo um animal de estimação pode passar longe do seu dono sem que ele se estresse tanto? Isso em um ambiente como esse, né? Eu quero que você fale em um ambiente como esse, em um hotel onde ele tem uma série de recriações e estar junto com outros animais. E em casa, de repente, ali sozinho, só indo a uma vizinha para dar uma alimentação e tudo. Então, para os cães, eles não têm noção de tempo. Um dia e 30 dias é a mesma coisa para eles. Eles não têm essa noção de tempo. Nós tivemos clientes que já deixaram com amigos ou já deixaram sozinho em casa, né? Ó, Bárbara, precisei viajar por uma semana, uma vizinha, um parente, ficou indo alimentar e o cachorro adoece porque ele fica sozinho com o tempo ocioso. Ou se ele comeu uma ração que deixaram de um dia para o outro e esqueceram. Às vezes, no dia a dia, corrido, a pessoa não é o proprietário daquele mal, acaba esquecendo de colocar a refeição, tem essa preocupação. Dá uma diarreia, o animal passa mal ali, não tem dono, não tem ninguém para olhar, pode vir a óbito. Quando ele fica conosco lá no hotel, a gente já sabe todos os cuidados, né? A gente anota desde o horário que o dono já faz. Em casa, ó, a Bárbara, ele gosta de comer 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Ah, ele gosta de comer na hora do almoço. Tem alguns que têm uma alimentação diferenciada, são alérgicos, então o dono prepara uma comida para que a gente forneça essa comida. E se o animal tiver qualquer problema, um problema alérgico, uma diarreia, um vômito, eu estou sempre lá para olhar os nossos monitores. Doutora, tem algum que está mais tristinho, tem outro que o corpo não está muito bem. Então, eles relatam isso e a gente está ali para fazer a medicação, para informar para o dono, então ele fica todo o tempo informado. A gente consegue acompanhar esse animal, ele vai ter uma estadia com pessoas que já estão acostumadas a lidar com eles. Diferente de você pedir uma vizinha que às vezes não cria cachorro, ela vai só botar comida, às vezes esquece de trocar água. Ou às vezes coloca água no sol, a água vai ficar quente, né? Então, isso pode causar uma doença, estresse, o animal pode ficar deprimido, porque isso já aconteceu. Tem cliente que falou, doutora, eu junto um dinheirinho específico para deixar, porque às vezes que eu já deixei com um parente, eu já deixei sozinho, eu já gastei muito mais com internação, eu já gastei muito mais tratando a doença. Então, eu prefiro deixar no ambiente que eu sei que ele vai estar controlado, que vai ter pessoas que já estão acostumadas a lidar com eles e a cuidar deles. Bárbara, a gente recebeu aqui uma pergunta da Raquel Gomes, ela pergunta o seguinte, vocês só aceitam cachorros e gatos? Então, infelizmente, a nossa estrutura hoje, ela é só para cães, porque o gato, ele é muito mais sensível, né? Quando você muda ele de ambiente, ele estressa muito mais que os cães. E tem que ser um ambiente diferenciado, porque os gatos têm hábitos de higiene diferenciados, né? Hábitos alimentares diferenciados, então é um ambiente que tem que ser mais específico para eles. Então, hoje a gente ainda não trabalha com gatos. Eu queria que você falasse, Bárbara, a respeito da castração para a gente. Ótimo, castração, ela é fundamental, ela é muito importante na vida dos animais hoje, porque hoje eles têm uma vida muito mais longa, né? Você vê cães de 7, 10 anos e hoje é a média que eles vivem. Por quê? Porque a gente cuida mais da saúde deles, prevenindo com vacinas, vermifugando, dando uma alimentação de qualidade, que é a ração. E a castração, ela vem para somar, porque a castração, ela não é só para proteger contra gravidez indesejadas, né? Ela previne uma série de doenças que vai dar mais qualidade de vida para o teu animal, vai dar mais longevidade para ele, porque evita uma série de câncer, né? De infecções, de doenças. E é muito importante, mais saudável, evita os cios nas fêmeas, né? Que é aquele período que fica sangrando dentro da sua casa, ela fica mais irritada, ela come menos. Então, é uma série de benefícios, né? Hoje você agenda, é um procedimento muito simples e muito rápido. Você faz os exames, porque é uma cirurgia, né? Quando você vai fazer uma cirurgia, você precisa fazer os exames para ver se está tudo em ordem, qual anestésico melhor para cada animal. Hoje a gente opera animais de 11, 12, 13 anos, né? Por quê? Porque a gente já tem um histórico, o animal é cardiopata, eu vou usar esse anestésico. O animal tem problemas renais, hepáticos, eu uso outro. Então, a gente, sabendo esse perfil, a gente faz uma sedação muito mais tranquila, uma cirurgia muito mais tranquila e eles ficam bem. É verdade, ó. Pegando esse gancho aí da Bárbara e do nosso programa todo hoje, que a gente está falando sobre animais, quero mandar um beijo para o pessoal. Vou citar aqui duas e duas entidades que eu conheço que cuidam de pegar animais nas ruas. Muitas pessoas deixam os animais que não querem mais também nessas ONGs e tudo. E elas fazem assim um trabalho, que eu conheço, é a Oba e a Pata, né? Então, elas fazem assim um trabalho suado, viu? Para arranjar a dona para esses cãezinhos, para esses gatos também, para arranjar a alimentação. São muitos deles, né? Que às vezes as pessoas não querem mais e deixam lá, de qualquer jeito. Pegam, não tem aquela responsabilidade, né? Ou são presenteados, a gente já falou aqui no programa, inclusive, sobre isso. Não se presenteia com o animal de estilação, porque você não sabe se a pessoa vai querer, se a pessoa tem condições de cuidar e tudo. E aí é um trabalho de excelência que elas fazem, um beijo para elas. Queríamos que tivessem mais patas, vamos supor, proteja esses animais de estimação. Queremos também que o governo, enfim, desse alguma ajuda, algum auxílio, né? Já que não castram, que dessem pelo menos essa ajuda. Isso. E eu queria falar também que é muito importante, antes de você adquirir um animal, antes de você falar, não, eu quero me propor a cuidar de um cão, de um gato, que é uma responsabilidade grande, é bom que você faça uma pesquisa. Ah, eu moro num apartamento, eu saio 7 horas da manhã e eu volto 7 horas da noite. Eu posso ter um animal? Que tipo de animal vai ficar? Eu tenho crianças, eu tenho idosos em casa. Porque isso já aconteceu muito. Ah, doutora, eu comprei um labrador quando ele era filhote e ele cresceu muito dentro do meu apartamento. O que eu vou fazer? Ah, o que eu vou fazer? Você vai ter que criar aquele animal, né? Se você queria um animal, por que não foi pesquisar? Quanto pesa um labrador adulto? 40 quilos. Eu moro numa casa pequena, ele tem muita energia, eu não tenho disposição pra sair pra passear com ele. Então, sim, é muito interessante o trabalho das ONGs. Então, eu sempre dou uma dica, você quer adotar um animal, adota um animal adulto, porque você já sabe o tamanho que ele vai ficar, né? Você já sabe o temperamento dele. Então, pra pessoa que é um pouco insegura, não sabe, nunca criou um cachorro. E quando você adota dessas ONGs, ou de pessoas que já cuidam deles, você já tem um animal que já foi tratado, já foi vermifugado, às vezes já foi vacinado, a maioria das vezes já foi castrado. Então, você já tem um animal muito saudável, né? Que já tem procedência, essas pessoas acompanham isso, te dão toda a auxílio, porque às vezes as pessoas nunca criaram um animal, né? E as ONGs fazem esse trabalho de te ajudar, né? Bárbara, muito obrigada mais uma vez, menina. Um beijo pra você, tá? Parabéns pelo trabalho. Nós vamos aí, seguindo pro intervalo comercial, e daqui a pouco vamos assistir uma matéria, gente, tá muito legal essa matéria, viu? Da Jéssica Monteiro, estreando como repórter aqui no Cílio Sátio. Daqui a pouquinho a gente volta. Da Jéssica Monteiro